Vem pro gol, vem pro gol, Dibilo. Direção, gol. Agora. Vai levar uma bolada. Ih, já tinha. Deixa os dois brincar entre eles. Olha, João. Olha a bola. Tem bola, João, só que você é muito pequena. Só tem um ano e nove meses, João. Pegamos a fralda. Olha, João. João! João, que é fraculente. João, rapaz. Bora, pô. Vai, pô. Vai, pô. Vai, pô. Gol, Matheus. Faça o gol. Olha, Jotinha. Rapaz, não, traz. Cadê o gol, Misericórdia? Tá volando lá. Volando, Matheus. Agora, vai. Vai. Vou tentar. Vai agora. Passa por ele. Eu tô vendo. Tipo, no apentão não tem nada. A Malu, é da rainha. A Malu também. A Malu também. Ela tá comendo todo o leinho. Aqui, aqui, aqui. Mas aqui fica rápido. Agora, Teteu. Teteu, vai agora, Teteu. Um gol no ângulo. Viu? Eu vou, eu vou. Vai, Teteu. Um gol no ângulo. Um gol. Só tem essa chance, vai. Vem rápido. Vem, tá acabando. Vai, deu um dribo. Vai. Perdeu, foi? Perdeu. Ah, rapaz, escutou. O bico dele é só o bico, e ele bota aqui. Olha o bico do alvo dele. Tô lembrando. Quero ver. Olha a chance agora do gol. Ah, eu tô. Peguei. Agora, bora. Agora, bora. Pra que fim. Comunicação da família. Tem mosquitos. Olha. Má, tem mosquitos. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Devine, continua aqui, continua pegando aqui, pegando aqui. Vou pegar aqui. Eita! Peguei! Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Levine! Que é o rio! Tchauala! Bora, Bi! Quem? Tem água aqui. Já vem gelada. Já vem gelada. Já vem gelada a água. 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 Já vem gelada. Eita! Como está alegre! Está me levando a água! Chega ela lá! Bia! Olha que coisa fofa! Bia, você vai ver a melhor atração do Sonho Verde é o rio, Bia. Olha só! Nunca tinha visto não, Bia. A Bia veio! Olha quantos dias do show? Cadê? Deixa eu filmar. Cadê? Vem! Vem, Bia! Vira aí! Eita! Estudinho, é? A gente vai vender para ganhar dinheiro. É? Vai ir para a mina? Não, já vou para a mina. Ela tomou o vacinho ou a turma ali? Ela soube do sul? Soube! A gente vai vender para a minha casa até 2010. São 20 anos. Ah! Já tem aí! Em 2017. São 10 anos, né? São 10 anos, né? Boiando, vá! Cadê? 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 Bia! Boiando, Bia! Sim, vá! Ó, Bia! Você tem o... Vá! Socorro! Bem bacana! Mas a gente que ele leva... Vá, Bia! Vá, Bia! Volta, eu vou botar na minha boca. Não vai na cabeça, não! Pode ir! Por que me deu pauzão? Vai vir para falar no estante? Certo! Ok, agora vai vir para o outro. Certo! É igual ao da Malu. Certo! Não! Certo! Não! Não tem como! No Samsung, ele acha que ele me ouvre também. Vamos fazer com você! Não! Não! Ligue! Deixa ele excluído! Deixa ele excluído, né? Certo! Certo, 快! Por que eu saí? Você já tá? Você mais não? Eu só faço isso? Você é música, você quiser Ei, Laurinha, me desprestado Desprestado, por favor Por favor, Laurinha Vamos lá Vamos lá Vamos aqui pra eles jogarem É, por favor Bora, vamos jogar, Laurinha Eu já sei, Laurinha Eu já sei É igual Maruto Eu tenho Maruto Tem Maruto Tem o Maruto É, mas só quer demo Mas pode jogar demo Jogar dois Vamos jogar dois Quer trocar? Pelo azul Tem o Maruto Tem o Maruto Tem o Maruto Eu quero escolher Vamos jogar o Maruto Tem o Maruto Tem o Maruto O meu O meu Não é o meu O dele é desse lado Posso estar aqui, mulher? Pode sentar Você é que tá escolhido É Esse é o Matheus Esse de óculos Feioso aí Eu não sou feioso não Bora, Luta Ele gosta, sabia? Quem a Laura tá ganhando a Laurinha? A Laurinha tá ganhando? Não, tô perdendo Tá perdendo, Bi? Tá perdendo feio Tá perdendo feio? Tosta! Tá perdendo Fe assessment Cadê? Ganhou? Mas Ganhou, ganhou, une grande vezes Segundo Estou ficando Estou ficando Estou perdendo o prédio hein Essa menina é ruim É porque você jogou mais tempo que eu É mais que eu Ganhou ou não? Ah que bonita Eu vou escolher esse É isso E cadê ele? O Bernardo Cadê o Bernardo? É o Bernardo É o Bernardo não É o Bernardo não é o Bidu é Mãe eu vou passar um pouquinho Mas quando eu explico assim Não ele Depois passa e beleza 10 anos aí Entendeu? Olha eu vou jogar bola Com você agora Eu e Bidu Olha o Bidu Bidu vai ser Nosso time Eu não disse a você que a gente ia Para a piscina Para o rio Bia Eu não disse que ia para o rio Eu não vou então vou ficar dormindo Ah então você vai ficar dormindo Agora a Bia vai Eu vou Você vai? Tô vendo ninguém pronto aqui Você fica só indo para cima de mim É real chato Quem tá pronto? Eu sou ruim de acordar Acordei primeiro que a banhinha Você é ruim de acordar é? Eu acordei primeiro que a banhinha Acordei primeiro que o teteu Olha teteu e você E você Quarengole sabia? Para eu vou te filmar Olha Olha o B Eu vou fazer isso no Youtube enquanto chegar em casa Uma B Todo mundo aqui? É Eita Vai Teteu 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 Você sabe porque eu não deixei você dormir? Porque você disse que ontem queria ir para o rio A Gabi disse que não ia, não, mas a Bia disse que ia. Você disse que ia para o Rio. O Arengole... Jatapê! É a bula que está aí, é? É a Bela. É a Bela? É a Belin. A Belin? Cadê o dedo? Deixa eu ver o dedo. Deixa eu ver o dedo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o dedo. Você não quer mostrar não para mim? Todo mundo desce. Olha a Bia, olha a Bia. Chama o Bidu, chama o Bidu, Bia. O que é isso? O que é isso? Estressou, estressou, estressou. O que é isso? Me deixa dormir? Dormir mais? Só vou deixar a Gabi. Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eu nem respondo a Bia. Entendeu? Pode dormir agora, pode dormir. J. Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! J. 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 Ok. Zara! Zara! Bora, Buda! Bora, Buda! Cadê a Bia? Bora, Buda! Saúde! 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 Peraí, aqui ó. Aqui, Max. Tá comendo? Tá. Olha aí a comida do Bidu. Oi, Mônio. Será que o Bidu quer mais comer, quer? Vamos lá mais um pouquinho pra ir pra ver. Se ele quer comer agora, hein? É. Vou botar aqui, Mônio. Só um pouquinho pra ver se ele quer agora. Vai, Mônio. Tem que brincar. Tem que brincar, hein? Oi? Agora é que é graça. Vou pegar ele, Bidu. Pega não, o Bidu não guardou. O Bidu quer brincar do Max. Vai, Max. Tá brincando, né? Já tem quatro meses só, Cade. Tem que brincar do Max? É. É. É porque eu ouviu ele. É lindo, hein? Ele fica rindo. Quando ele chega perto dele, ele chora. Entendi. O Bidu, hein? O Bidu, hein? É. Tá brincando, Bidu? Tá brincando. Tá brincando, Bidu? Tá brincando, Bidu? É. 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 Você está aqui, tivão de pôr-lhe? Não, eu tenho um barco aqui pra ele Tô, ele chante A alegria acabou É Cadê o meu? Ah! Estive achando graça agora, não bate ou é? Não bate ou não Não, não bate Eu vou vir do seu filho Ah! A gente chega de la vie Estelle? 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 Estelle que j'ai des cuisines? Estelle 2h? Estelle? À l'heure où il me tient plus Agora começaram a brincar, agora é brincar, agora é brincar, agora é brincar, agora é brincar. Vem, agora vem! Olha! Olha! É uma barcazinha, parece que... Isso é bom de liga. Isso aí. Isso aí, tá muito rápido! Uau! Que brigaça! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.